O Repórter 10 se encontra aqui na 21 de abril, próximo a Barão, o cemitério da Vermelha, onde os policiais da região do 6º Batalhão conseguiu capturar um gringo. Junto com os policiais aqui do 1º Batalhão, se encontra aqui a comandante do 1º Batalhão, as informações é que o gringo estava fazendo notas falsas aqui na capital. Vamos entrar aqui, é uma residência que não tem nada, não tem móveis, só uma rede. Adentrando aqui nos quartos, aqui é a cozinha e as informações que tem um secador, o secador é para secar as notas. Aqui tem os produtos que ele estava usando, a gente está vendo aí, já no ponto, o produto, acho que ele estava fazendo uma lavagem do dinheiro, a gente não vai pegar em nada, aqui ele está aguardando a perícia. Aqui é um secador, que é para secar as notas. Aqui é o local onde o gringo se encontrava. Aqui as notas de 50 reais, as informações aqui da polícia, que é notas falsas. Comandante, como foi que a polícia chegou até esse gringo aqui em Teresina? Foi feita uma denúncia por parte de uma pessoa que teria sido lesada por ele, onde ele teria emprestado dinheiro na promessa de receber 50 reais, aliás, 100 reais na promessa de receber 150 reais. Eles estão hospedados numa pousada em frente à rodoviária e ele insistia na cobrança do dinheiro. Como ele não recebia o dinheiro, eles disseram a ele que estariam recebendo um carregamento de 5 milhões de reais em Fortaleza e que lá em Fortaleza ele faria um investimento todo nele, nessa pessoa que eles fizeram esse contato e pediram essa nota de 100 reais na promessa de pagar inicialmente 150, depois 500 reais. Como a cobrança foi muito forte, então eles pegaram ele e trouxeram até aqui essa casa, mostraram para ele que iriam multiplicar o dinheiro, mostraram para ele o dinheiro dentro desse recipiente, né? Então ele, o que que ele fez? Ele viu, percebeu que tratava-se de falsificação, chamou a viatura do 6º Batalhão, que é mandado pelo futuro Capo Moreira. Como foi ele? O senhor emprestou alguma coisa para ele? Eu prestei um dinheiro a eles. Aí eles chegaram, como foi que ele falava no senhor lá? Dizendo que ia me dar um dinheiro a mais em cima do dinheiro que eu tinha emprestado a ele. E aí ele lhe trouxe até aqui? E trouxe até aqui, e do dinheiro, do líquido que eles tinham, transformava em dinheiro. Mas ali, aí ele falava que quanto era o valor assim, muito dinheiro? Não, certo, muito dinheiro. Ele falava gringo com vocês? Não, é um português, eu sou de Fortaleza. Ele fala português, ele fala, né? Não, ele só é um amigo dele. Ele não fala? Ele aí não fala muito não. O repórter ainda gostou daqui na Polícia Federal, agora acaba de chegar aqui as viaturas. Vamos tentar conversar com esse gringo, o gringo está saindo agora aí, o gringo. Tentar ele aqui se encontrar aqui no local. Você está há quanto tempo aqui? Você já está há quanto tempo aqui? Quanto tempo? No Piauí? Você está há quanto tempo em Teresina? Aí agora vai ser conduzido aqui a Polícia Federal? Você está há quanto tempo aqui? É verdadeira? Verdadeira? Ah, é meu dinheiro, sim. É falsa? Não, é meu dinheiro. Tudo é meu dinheiro. Verdadeira? Você cheque, você cheque. É meu dinheiro. Cheque? Você cheque, sim, é meu dinheiro. Verdadeira. Quer dizer que é a função verdadeira essa nota de 50 reais? Palsa? Não, isso não é falsa. Você cheque. Cheque? Sim, você cheque. Sim. Cheque é checado. Agora vai ter a entrada da Polícia Federal. Os policiais agora vão conduzir ele aqui nas lentes do Repórter 10.